Boa tarde a todos. Então vamos dar início a nossa quarta reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Sobcrito ao secretário, então, que chame o primeiro item da pauta. Então, o item 1, processo 48.551.22.2014.91. Resultado da audiência pública no 3 de 2015, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para fixação das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa o que há pedido de sustentação oral. A conta de desenvolvimento energético, CDE, de que trata o artigo 13 da Lei 10.438, foi criada originalmente com o objetivo de promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional. Garantir recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à motricidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores da subclasse residencial baixa renda e promover o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a partir das fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados. A partir de 2013, o regime de formação e utilização dos recursos da CDE foi alterado significativamente, com a edição da medida provisória nº 579, convertida na Lei nº 12.783, que, entre outras medidas, tratou das condições para adesão à prorrogação antecipada de concessões de energia elétrica, da modestidade tarifária e da redução dos encargos setoriais. Nesse novo regime, a CDE, além dos objetivos originais, passou a prover os recursos necessários para custear a parcela da geração de energia elétrica nos sistemas elétricos isolados. Ela englobou a conta de consumo de combustíveis, CCC, conforme a metodologia da Lei nº 12.111, e assumiu objetivos similares ao da Reserva Geral de Reversão, RGR, criada pelo artigo 4º da Lei nº 5.655. Como de amortizar operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião da reversão de concessões ou atender à finalidade de modestidade tarifária. Acresce-se que a Lei nº 12.839 atribuiu à CDE as funções de prover os recursos para compensar descontos aplicados aos usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de energia elétrica a fim de assegurar o equilíbrio da redução das tarifas de que trata o parágrafo 2º, artigo 1º da Lei nº 12.783. Quanto à origem dos recursos, além das já tradicionais cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia elétrica com o consumidor final, dos pagamentos anuais a títulos de uso do bem público, o BP, e das multas aplicadas pela ANEL, foram adicionadas fontes oriundas de crédito do Tesouro Nacional e da possível transferência de recursos da RGR nos termos do artigo 17, 18 e 23 da Lei nº 12.783. A forma de cálculo das cotas anuais da CDE também foi alterada substancialmente, pois deixou de resultado a mera atualização pela inflação e o crescimento de mercado, passando a ser apurada com base na diferença entre a necessidade total de recursos da conta e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita. A regulamentação e a programação orçamentária da CDE competem ao Poder Executivo, a movimentação financeira da conta Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, e a ANEL cabe à fiscalização da gestão econômica e financeira do fundo e à fixação das cotas anuais a serem pagas pelos agentes mediante encargo tarifário. Para a fixação das cotas anuais da CDE, tendo em vista a nova sistemática de cálculo que envolve o confronto entre as despesas e as demais receitas da conta, a ANEL faz a consolidação do orçamento anual com base nas estimativas próprias e informações fornecidas pela Eletrobras, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Fazenda, sendo o resultado submetido ao processo de audiência pública, que hoje vamos deliberar o resultado. Em 3 de fevereiro de 2015, a diretoria colegiada da ANEL, na terceira reunião pública ordinária, fundamentada na nota técnica número 14 da SGT, decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período mínimo de 10 dias, de 4 a 3 de fevereiro de 2015, a fim de colher subsídios e informações adicionais à definição do orçamento da CDE, bem como pela fixação em caráter provisório das cotas mensais da CDE a serem pagas pelas concessionárias de distribuição no mês de fevereiro de 2015, relativo às competências de janeiro, também de 2015. Na audiência pública número 03, foram recebidas contribuições de 27 agentes setoriais relativas aos valores considerados no orçamento da CDE, a forma de rateio das cotas mensais dos agentes e a forma de cobrança da CDE nas tarifas, e em relação ao fluxo de caixa da conta, entre outras. A nota técnica número 33, também da SGT, agora em conjunto com a SRG, apresentou a proposta consolidada das superintendências para fixação da cota anual de CDE de 2015, que inclui a definição de orçamento da CCC, após a análise das contribuições recebidas na audiência pública 03, para fins de subsidiar a decisão da diretoria colegiada. É o relatório. Não existem três pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando a senhora Nayana Sanay Murayama, representante do Conselho de Consumidores da Electro. Boa tarde a todos. Meu nome é Sanay Murayama Saito, eu represento a classe comercial nos conselhos de clientes das empresas de distribuição de energia elétrica de São Paulo, a Electro e a CBFL. Eu vim aqui para mostrar minha indignação com relação a essa repartição diferenciada das costas da CDE, entre as regiões norte e nordeste e as outras regiões do país, onde o Estado de São Paulo se situa. Não bastasse esse aumento brutal na conta da CDE de mais de 1.000%, a diferenciação entre as regiões do país faz com que as tarifas dos consumidores de São Paulo subam quase cinco vezes mais do que os outros. Não pode a conta de energia ser a válvula de escape para resolver as diferenças econômicas e sociais existentes entre as regiões do país. Não faz sentido um consumidor de São Paulo que recebe o mesmo salário mínimo do resto do país pagar essa exorbitante diferença. E se mantendo essa diferença no rateio da conta, daqui a alguns anos, com o aumento desse encargo e com a inclusão de outros inúmeros subsídios, a distorção vai com certeza se agravar e prejudicar sobremaneira e de forma indesejável os consumidores de São Paulo e do Sudeste. A manutenção do atual rateio da CDE não é legítima. Não pode sobrecarregar os consumidores brasileiros de determinadas regiões em detrimento de outros, também brasileiros, apenas porque moram em estados diferentes. Por isso, insisto. Por isso, estou aqui, em nome do Conselho, e insisto que a direção da ANEL pense nessa redistribuição dessa conta. É o meu desabafo. Muito obrigada. Eu convido o doutor Saulo Castilho, representante da ELECTRA. Boa tarde, senhores diretores. Além, claro, de endossar a manifestação do representante dos conselhos das empresas de São Paulo, a ELECTRA tem uma outra preocupação. Como todos sabem, alguns estados da União, entre eles o estado de São Paulo, estão cobrando ICMS sobre a receita oriunda do recebimento de subsídios via conta de CDE. Assim, as empresas têm que repassar isso aos clientes subsidiados, essa taxação. Para o ano corrente, haverá um repasse na ELECTRA de aproximadamente 90 milhões de reais aos consumidores que se beneficiam desses subsídios. Por exemplo, um cliente da baixa renda, que possui os maiores descontos tarifários, tem um acréscimo considerável na sua conta em função dessa sobretaxação do ICMS. Aproximadamente, o aumento na componente em impostos, componente ICMS dos consumidores de baixa renda, é da ordem de 30%. E creio que há uma forma muito simples de estancar esse problema. Que a ANEL, na sua resolução da CDE, coloque que o repasse das cotas ao banco gestor, à própria CDE, seja líquido já do valor a receber posteriormente pela própria conta da CDE. Eu acho que isso não afeta o fluxo de recursos da conta, alivia essa sobretaxação de impostos estaduais, que pode acarretar em outros problemas, e alivia sobremaneira o bolso do consumidor, que terá um acréscimo substancial com as bandeiras tarifárias, com a própria RTM. Então, a solicitação da ELECTRA é que, na nova resolução que homologue essas novas cotas de CDE, seja permitido às empresas repassarem o valor líquido do valor que têm a receber, para que não haja uma taxação dos governos estaduais, de estados que fazem isso daí. Para os estados que não fazem, também não afeta, nada afeta as empresas, nem a conta CDE. Esse é o nosso pedido. Muito obrigado. Por fim, convido o doutor Paulo Pedrosa, representante da Abrace. Boa tarde. Senhores diretores, doutor Romeu, diretor relator, doutor Tiago, doutor Jurosa, doutor Reive, procurador, doutor Ricardo, doutor Frederico. Eu queria, em nome dos grandes consumidores de energia, trazer a nossa preocupação em relação ao que vem acontecendo no campo da CDE. Em primeiro lugar, reconhecer que há um bom diálogo com o governo e com a ANEL. Nós fomos recebidos várias vezes pela equipe técnica, pelo relator, e também um bom diálogo com o próprio Ministério de Minas e Energia e com outras áreas do governo. Isso é um problema tão grande que vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Desenvolvimento, pelo Ministério do Planejamento. E todos, todos têm consciência do problema que nós estamos trazendo à ANEL. E posso até, claro, fazendo um juízo de valor na impressão que tenho da reação dos interlocutores, sinto até solidariedade em relação à indústria, ao que vem acontecendo. O que motiva, mas infelizmente não dá confiança que o problema possa ser resolvido. E, portanto, estamos ainda diariamente brigando para encontrar uma solução. E o fato para nós, doutor Romeu, para os associados da Abrace, não falo aqui o nome da indústria como um todo, para os associados da Abrace, nós temos um custo de R$ 360 mil por hora, em função da mudança da CD. R$ 360 mil por hora. Para a indústria como um todo, R$ 1 milhão e R$ 500 mil ou mais por hora. Quer dizer, só os associados da Abrace pagarão por hora, por CDE, o equivalente à manutenção durante um ano de cinco empregos na indústria. Então, esse é o tamanho do problema. E, por isso, a importância de fazer essa reflexão, porque o impacto sobre o PIB é muito grande. Quer dizer, o impacto do custo da energia no PIB na alta tensão nas grandes indústrias é 15 vezes maior do que o impacto do PIB, por exemplo, quando o custo é diluído na baixa tensão. Então, com base nisso, e agradecendo o diálogo que vem sendo positivo com todas as instâncias, é que eu quero trazer quatro pontos de preocupação em relação a esse processo que vem sendo acompanhado pela ANEL, entendendo que parte disso está ao alcance direto da ANEL e parte disso a ANEL é uma formadora de opinião que pode ter um papel importante para ajudar a construir soluções. O primeiro ponto diz respeito à transparência. Quer dizer, se isso nos custa só a Abrace R$ 360 mil por hora, nós gostaríamos de poder contribuir com o trabalho da ANEL e fazer a nossa própria auditoria de cada real destinado dos 20 e poucos bilhões da conta CDE, no consumo de combustível, nos subsídios, nas indenizações, em contas do passado que estão sendo trazidas para esse momento. Então, o primeiro apelo é transparência. Nós não temos as informações, temos números gerais que não permitem que a gente faça o aprofundamento necessário em relação aos valores que serão pagos. O segundo diz respeito à forma de cobrança. Quer dizer, houve um efeito colateral perverso num movimento bem intencionado do governo. Quer dizer, o governo decidiu aportar recursos da CDE, recursos do Tesouro, para assumir o custo de políticas públicas, uma decisão que todos nós apoiamos, porque achávamos que o custo das políticas públicas não deveria ser arcado pelos consumidores, e sim na transparência do orçamento da União pelo Tesouro. Uma decisão positiva que não foi possível manter frente às condições do país, e nós não estamos questionando nem mesmo a decisão do governo de reverter a sua decisão. É um papel do governo. Acontece que, ao decidir aportar os recursos, para facilitar o processo de aportar os recursos, os custos de políticas públicas diluídos no setor elétrico foram trazidos para a conta CDE. E, ao serem trazidos para a conta CDE, foram indexados ao consumo de energia em real por megawatt-hora. Quando da desistência, esses custos voltaram a cair sobre o setor elétrico, mas por um efeito colateral não previsto. Nenhum dos interlocutores que nós conversamos entendia que era essa uma vontade do governo, foi um efeito colateral imprevisto, os custos caíram sobre a grande indústria e sobre a indústria da alta tensão de uma forma desproporcionalmente onerosa. O que é ruim, porque esses custos têm natureza parafiscal, natureza de programas públicos, de desenvolvimento regional, de inclusão social. Então, se a natureza deles é parafiscal, a lógica econômica diz que os tributos cobrados próximos do consumidor final, a cobrança é feita de forma mais eficiente, porque quando a cobrança, como está acontecendo agora, onera a base das cadeias produtivas, os consumidores pagam muito mais caro quando consomem os produtos produzidos no país. Quando eles não perdem a competitividade, simplesmente não podem ser mais produzidos. Então, primeiro ponto, transparência. O segundo ponto, o ajuste na forma de cobrança, nós vamos defendendo, é que como a lei diz que a CDE deve ser cobrada nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, que isso possa ser detalhado, dizendo, na proporção do uso dos sistemas de transmissão e distribuição, corrigindo essa distorção gravíssima para a indústria nacional. O terceiro ponto diz respeito aos subsídios entre mercado livre e mercado cativo. O mercado livre é um fator de competitividade da indústria nacional. Ele vem sendo prejudicado por um conjunto de decisões, como, por exemplo, quando não recebeu as cotas que deveriam caber a ele das concessões que foram renovadas. Mas o movimento da CDE persevera num processo que vem acontecendo no setor elétrico em desfavor do mercado livre. Quer dizer, consumidores do mercado livre poderão arcar com custos destinados ao benefício do consumidor do mercado regulado, como é o caso, por exemplo, das indenizações dos projetos de geração, cuja energia foi dirigida ao mercado regulado. E também na questão, por exemplo, de aportes do Tesouro ou pagamentos de financiamento via modicidade. Portanto, o primeiro ponto é transparência. O segundo, forma de cobrança. O terceiro, subsídios entre mercado livre e cativo. E o quarto ponto é, não cabe a ANEL, é claro, fazer a avaliação da legalidade de atos do Executivo. Isso é algo que o mercado compreende. Mas há dúvidas em relação à cobertura legal de parte da composição desses custos que estão na CDE. Quer dizer, particularmente nós entendemos, por exemplo, que precisa ser analisado o fato de que a lei definiu a interligação de Manaus e, portanto, deveria Manaus ter parado de contribuir com a conta CCC e uma portaria poderia ter alterado o disposto na lei. Então, se há uma questão de legalidade em parte dos custos, isso precisa ser enfrentado de alguma forma porque está onerando a produção nacional e custos, por exemplo, inclusive em relação ao próprio subsídio a consumidores de baixa renda, que, num determinado momento, a lei estabeleceu prazos para enquadramento desses consumidores e, eventualmente, se isso foi extrapolado, o recurso adicional arrecadado deveria ser devolvido aos consumidores sem entrar no mérito da questão, apenas trazendo dúvidas sobre aspectos de natureza legal que precisarão ser explorados porque esses custos oneram a produção nacional, como eu disse no início da minha fala, só para os associados da Abrace na ordem de R$ 360 mil por hora. Eram essas as considerações. Obrigado pela oportunidade. Procuradoria. Trato-se aqui do resultado da audiência pública para a fixação das cotas anuais de CDE, de que trata o parágrafo 1º do artigo 13 da lei 10.438. Faço aqui só algumas breves considerações em relação à sustentação oral, que, de alguma maneira, são as mesmas que já fiz no momento da abertura de audiência pública, mas que, de alguma maneira, também foram argumentos que aqui foram repetidos. A discussão quanto à alocação entre o norte e o nordeste. Isso é uma discussão, uma determinação de ordem legal que vem sendo mantida nessa proporção desde 1973, quando foi criada a CCC do Sistema Interligado. Então, de fato, é matéria sobre a qual o ANEL não tem governança. E, a rigor, desde a sua origem, tinha um fundamento, que aí também não é um juízo de valor que a ANEL vai fazer, mas que está nos objetivos lá da República, que é a redução da desigualdade regional. Então, não é matéria afeta a nenhuma governança ou, de alguma maneira, discricionalidade por parte da ANEL. Em relação também aos pontos colocados pela sustentação oral da BRAS, em certa medida, também temos a mesma restrição. Como destacado, a gente não faz juízo de valor, juízo jurídico em relação a atos normativos praticados por quem quer que seja, pelo decreto da Presidência da República ou com portaria do Ministério de Minas e Energia. E a questão da alocação do subsídio, a alocação das cotas, ou o eventual subsídio entre mercado livre e mercado cativo, também são decorrências da aplicação da lei, sobre as quais a ANEL não tem governança. Em relação à cobrança de tributos, notadamente, ICMS sobre os subsídios, sobre os descontos que são aplicados aos consumidores decorrentes dessa alocação dos subsídios estabelecidos na CDE. Também não é matéria sobre a qual a ANEL tem muita governança, embora nesse caso específico nós atuamos, procuradoria junto ao gabinete do ministro da AGU, e a AGU firmou uma posição conjunta unificada sobre esse assunto pela inconstitucionalidade da prática por parte dos estados de recolher ICMS sobre o repasse da CDE a títulos de subsídio, matéria que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, na ADIM 5101, mas já com a manifestação da AGU pela inconstitucionalidade do ato normativo, no caso ali é ato normativo do estado de Pernambuco, mas sem dúvida havendo uma manifestação do STF em relação ao tema, isso provavelmente vai se espalhar e ter aplicação para os demais atos normativos. Mas com essas considerações a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme visto, a nova metodologia para definição das cotas anuais de CDE envolve o confronto ainda da previsão de receitas, incluindo os eventuais saldos, e a previsão de despesas da conta, bem como o posterior rateio proporcional das cotas. Considerando as contribuições recebidas na P003, a atualização das previsões de receitas e de despesas de responsabilidade, tanto da ANEL e as informações complementares recebidas por Eletrobras e o Ministério de Minas e Energia, apresenta-se a seguir a proposta final submetida para definição das cotas anuais de CDE, que resultou num valor total de R$ 22,57 bilhões. É um valor R$ 1,15 bilhão menor do que o valor que foi para a audiência pública. A tabela abaixo detalha onde foi possível encontrar reduções, e no texto a gente vai poder detalhar um pouco mais, mas o primeiro item, que seria o resto se apagado no ano anterior, há uma decisão sendo proposta, proposta de decisão, de considerar a atualização monetária para os valores atrasados. Essa atualização começaria a valer a partir da decisão de hoje. E como há um descasamento de pelo menos dois meses entre a competência e o recebimento, então foi incluído dois meses de atualização monetária, que dá um aumento de R$ 64 milhões. O subsídio tarifário, tanto na linha que teve a redução, quanto no baixa renda, se trata de um ajuste considerando o mercado, mas principalmente o efeito da revisão tarifária extraordinária. Para a RTE, a gente teve que fazer algumas hipóteses em relação ao tamanho da revisão, e no momento em que a gente trabalhou junto, as equipes que estavam fazendo tanto a CDE quanto a RTE, se verificou que tinha esse efeito positivo, de redução bastante significativa, de R$ 352 milhões nos subsídios tarifários. Por último, tem um item da CCC, que é quase meio bilhão, que trata exatamente de Manaus e da fala apresentada na sustentação oral da Abrace. Manaus, ela deveria ter sido interligada num prazo estabelecido, com base na previsão da interligação na concessão da linha de transmissão. Por conta disso, ela se preparou para a interligação e participou dos leilões de energia elétrica, energia nova, e ela dispõe de contratos que não podem ser entregues aos consumidores de Manaus, dada a restrição na transmissão. Esses contratos, então, foram valorados à PLD, e estão entrando como receita para abater da despesa da CCC, justamente pela geração adicional que permanece em Manaus, e que seria evitada no caso da interligação. Por fim, do lado das receitas, sobrou um saldo que não tinha sido computado na audiência pública, um saldo de 435 milhões. Então, somando os 715 com 435, tem a economia de fato da CDE para todos os consumidores. Mas ainda há um destaque a ser feito na parte da devolução do decreto, dos ativos, dos valores antecipados por meio do decreto 7945, que eles teriam que ser devolvidos em cinco anos, e a primeira indicação do Ministério era que haveria uma devolução menor nesse primeiro ano. Mas recebemos um ofício sugerindo, então, que fosse aumentado o valor para 25%, e aí, com isso, os valores que seriam repassados às distribuidoras beneficiadas passam de 1,4 para 3,137. O valor que é rateado entre todo o mundo, a CL e distribuidoras não beneficiadas, então é reduzido de 21 para 18, uma redução de quase 3 bilhões nessa conta. Então, com relação à proposta permitida a P03, houve uma redução de 2,887 bilhões na cota da CDE, que é pagar por todos, e de 1,150 bilhão na cota geral. Essa variação deve-se às alterações seguintes, as rubricas de restos a pagar, foi 63 milhões, baixa renda, 72 milhões, subsídios tarifários, que teve uma redução de 352 milhões, orçamento da CCC, com redução de 499 milhões, a consideração de saldo da conta, referente ao exercício de 2014, de 435 milhões, e aumento da devolução de recursos da conta, em atendimento ao decreto 7.945, de 1,7 bilhões. Com relação à cota anual de 2014, o aumento é de 17,2 bilhões para os consultores finais e consenários de distribuição. O impacto tarifário da nova cota CDE será considerado na revisão tarifária extraordinária de 2015, que trata da P07, que vai ser deliberada ainda hoje. Sendo percebido diferentemente entre os consumidores da região norte e nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, bem como entre os consumidores dos diferentes níveis de tensão e de mercado cativo e livre. A seguir, destaca as alterações do orçamento, então, realizadas pela P03. Em relação à tarifa social, a previsão de gasto da CDE para o custeio da tarifa foi atualizada do valor de 2,166 bilhões, conforme o memorando 174 da SRD, considerando as seguintes premissas. Houve uma redução de cerca de 38% na quantidade de famílias beneficiadas no final de 2015, em relação ao quantitativo existente em 2014, em função das validações realizadas entre 2015 e 2014, pela ANEL e pelas distribuidoras. Então, aqui se trata do cadastramento e recadastramento de consumidores baixa renda e já da atuação de auditoria e fiscalização da ANEL, que reduz, então, portanto, o número de consumidores beneficiados, unidades de consumidores, em 38%. No entanto, teve um acréscimo médio mensal de 0,56 observado nos anos de 2013 e 2014, o número de famílias beneficiadas, motivado pelo fato de que o cadastro único existe em cerca de 20 mil famílias que potencialmente atendem aos critérios estabelecidos na lei. Além disso, há um aumento tarifário nos percentuais informados pela SGT, a serem aplicados a partir de 1º de março de 2015, com a revisão da tarifária extraordinária. E o aumento tarifário médio, estimado de 10%, também informado pela SGT, a ser aplicado nas tarifas do Grupo B, nos reajustes tarifários ordinários, nas datas dos aniversários contratuais. Ou seja, dois efeitos predominantes. São a redução do cadastro de 38% das famílias. Mas, dada a pressão da própria CDE, das bandeiras e dos reajustes tarifários por conta de componentes financeiros, quanto a CR do ano passado, a necessidade de recurso para a manutenção da tarifa também aumenta. E aí faz com que os números em relação a 2014 e 2015 não sejam tão diferentes assim. Em relação aos subsídios tarifários, a previsão dos gastos da CDE com custeio dos demais descontos tarifários, aplicados aos usuários do sistema de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no Decreto 7.891, foi atualizado para R$ 5.454.000.000,00. Considerados os valores já homologados pela ANEL para os meses de janeiro a fevereiro de 2015, o resultado da revisão tarifária extraordinária, que será vigente a partir de 1º de março, e uma previsão de aumento de 10% nas tarifas ordinárias. Então, basicamente, as mesmas premissas utilizadas para a baixa renda, mas com um efeito aqui positivo, do ponto de vista líquido, de um pouco mais de R$ 300.000.000,00. Então, tem um resto a pagar, conforme informações complementares da Eletrobras, encaminhadas em 25 do 2, por meio da carta 1026, o saldo de resto a pagar de 2014, excluídas as indenizações, resultaram em R$ 2.874.000,00, adicionalmente em forma de disponibilidade de R$ 435.000.000,00 de recursos na conta para o pagamento das despesas de 2015. O montante de restos a pagar informado pelo Eletrobras foi acrescido do valor de R$ 1.548.000,00, relativos à restituição de valores recolhidos a maior dos encargos setorais CCC e CDE, no período de 2009 a 2010, pelo consumidor parcialmente livre, Braskem, de propriedade da Braskem S.A., que possui conexão à rede base conforme a deliberação da diretoria da ANEL no âmbito do processo 48.500.005459, de 2013. E também foi considerado o valor adicional de R$ 124.000.000,00, referentes à estimativa de correção monetária para eventuais repasses da CDE, efetuados em atraso no ano de 2015, levando-se em consideração descasamento fluxo de caixa do fundo no ano corrente, bem como a atualização monetária dos valores pendentes a partir de março de 2015, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços Consumidos Amplos, IPCA, conforme será explicitado a seguir. Em relação às devoluções do Decreto nº 7.981, em 24 de fevereiro de 2015, por meio do ofício 54 da Secretaria de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia, em retificação ao ofício anterior, informou que no orçamento de 2015, deverá ser considerado recolhimento por meio de cotas pagas pelos consumidores cativos, a título de devolução dos recursos da CDE recebidos pelas distribuidoras no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014, nos termos do artigo 4º A, do Decreto nº 7.891, o montante equivalente a um quarto do saldo devedor, que resulta, portanto, em R$ 3.136.932.806,29, conforme descrito na tabela abaixo. Então, aqui tem um detalhamento da origem dos recursos, da atualização monetária e a divisão por 4. A partir da definição desse valor total, a SGT efetuou o rateio entre as concessionárias de distribuição na proporção dos valores recebidos, conforme é apresentado na minuta de resolução e anexo, a minuta 2, é o anexo 2. As cotas anuais da CDE, definidas em atendimento ao artigo 4º A, estão sendo consideradas na revisão tarifária extraordinária de 2015 e devem ser pagas pelas concessionárias de distribuição em duodécimos a partir da competência de março de 2015 até o dia 10 do mês subsequente. Para a cobrança desse encargo na tarifa de energia, está sendo alterado o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, a fim de considerar esse encargo como componente da tarifa de energia, conforme a proposta apresentada na AP-003. Em relação ao orçamento da CCC, o valor do plano anual de combustíveis está sendo deduzido em um montante de R$ 498.515.000,00 relativos à devolução do ganho líquido oferido pela concessionária Amazonas Energia, com a compra e venda de energia elétrica no ACR no mercado de curto prazo do Sistema Integral Nacional no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. A devolução dessa receita ao fundo da CCC é objeto de processo específico e após conclusão da instrução da SGT deverá ser submetida a deliberação da diretoria colegiada da ANEL que fixará o valor definitivo da forma de evolução dessa distribuidora. Aqui, depois eu vou detalhar isso um pouco mais, mas basicamente a gente trata de estimativas, as melhores estimativas de receita e de despesa. Então, eventualmente, esses valores podem sofrer alguma alteração e a Amazonas Energia não ter que devolver todo esse montante. Mas, provavelmente, vai ser um valor muito próximo, pode ser até um pouco maior, um pouco menor e, de qualquer forma, o ajuste pode ser feito nos orçamentos seguintes da CDE. Esse processo está fundamentado, portanto, no Decreto 7.246 e pela Resolução Normativa 586, que estabelece os critérios para considerar o sistema Manaus integrado ao Sistema Interligado Nacional e define as diretrizes para a operação desse sistema e para a contabilização da energia transacionada com o SIM até a sua pré-interligação. No artigo 2º dessa resolução são definidas as obras necessárias para que o sistema Manaus seja considerado plenamente interligado e a obrigação para que a sua conclusão seja atestada por despacho da ANEL. Aí, até o momento, até essa presente data, o despacho não foi emitido de modo que o sistema não é considerado plenamente interligado. Conforme o regulamento, até a interligação plena, a Amazonas Energia, a CCC, deverá reembolsar a distribuidora pelo custo do montante de energia transferido via interligação que excederam o montante de energia associado aos CCRs da AME. Com base nesse dispositivo, os custos da AME com contratos de energia no SIM, bem como os resultados de compra e venda de energia no mercado de curto prazo, não foram contemplados nos processos de reajustos e revisão tarifária da distribuidora nos anos de 2012 a 2014. Considerando ainda que o artigo 3, inciso 1, a linha E da resolução 586, estabelece que a CCC irá pagar o montante de energia transferido via interligação que excederam o montante de energia associado ao CCR da AME valorado ao PLD, então entende-se que o resultado da venda da energia associada a estes mesmos CCRs também deve ser revertido a CCC até a sua pera interligação. Ou seja, deve-se neutralizar ganho ou perda para a distribuidora com a venda no mercado de curto prazo. Logo, a SGT entende que a AME deveria reverter a CCC o valor de 498 milhões. Então aqui parte do princípio de neutralidade. Para avaliar a situação da transferência de energia entre o CIM e a AME a SGT solicitou informações à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica sobre as despesas ou receitas com os contratos de compra de energia e com as exposição entre os supermercados a venda ou compra de energia no mercado de curto prazo e o consumo de energia da AME no acônimo CCE-TRC. A tabela a seguir apresenta o valor final do orçamento da CCC de 2015 considerando a inclusão dessa receita que é a sugestão que faz sua diretoria de acompanhar a SGT. Então em relação aos demais custos da CCC não há alteração basicamente aparece uma receita adicional. Quanto aos outros gastos da CCC apresentados acima destaque-se ainda o reconhecimento da repactuação de dívida da CDE com os credores da CCC objeto da portaria interministerial número 652 de 2014 no valor de 1 bilhão e 55 milhões que corresponde a um décimo do valor total repactuado de 6 bilhões e 555 milhões mais a remuneração pela taxa selic dessa forma encontra-se atendido o disposto no inciso 4º artigo 2º da portaria referida que estabelecia que a repactuação deveria ser reconhecida pela ANEL o reconhecimento portanto se dá na inclusão dos valores já repactuados no orçamento da CDE se não houvesse reconhecimento os valores teriam que ser incluídos sem repactuação algo que já estava implícito mas que tornamos de uma maneira mais clara observa-se por fim que a inclusão desses valores no orçamento do fundo não prescinde de ações de auditoria e fiscalização futuras que visam assegurar a exatidão e a fidedignidade e a completude dos custos informados na verdade isso se refere a tudo não é só aos valores repactuados mas diz respeito a todas as contas da CCC diz respeito a baixa renda diz respeito a subsídio tudo isso é sujeito a auditoria e fiscalização adicionalmente destaques que foi recebido pela ANEL mediante a carta 1025 pedido da Eletrobras para a inclusão de novas despesas no orçamento da CCC para 2015 que somavam 1 bilhão 567 milhões e resultaria um montante adicional de 280 milhões no orçamento de 2015 porque também seriam incluídos na repactuação com a Petrobras trata-se de uma terceira tranche de dívidas da CDE com os credores da CCC referentes a atendimento do serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados objeto da mesma portaria de repactuação que é a interministerial 652 no entanto as despesas apresentadas carecem de maiores esclarecimentos de mérito e de detalhamento das bases de custos como por exemplo a rubrica aluguel de máquinas em Manaus mesmo considerando a localidade interligada ao SIM a diferença de tributos já reconhecida no pleito anterior e a atualização monetária as despesas de frete sem especificação de origem dos custos dessa forma a SRG recomenda que as despesas informadas na carta 1025 sejam primeiramente avaliadas pela ANEL e quando definidos os valores devidos esses sejam incluídos no orçamento da CDE de 2016 então aqui não se trata de não conhecer ou de dizer que os valores estão não podem ser reconhecidos mas aqui não há tempo hábil para fazer análise chegou no dia 25 não é uma contribuição é uma informação do órgão gestor do fundo mas não será considerado no orçamento de 2015 sem prejuízo da repactuação esse valor pode ser repactuado entra em 2016 corrigido e atualizado na forma da portaria devendo simplesmente ter o rito normal de análise da ANEL para reconhecer os valores o rateio da cota anual a discussão quanto a forma de rateio da CDE que foi levantada tanto pelo a representante do Conselho de Consumidores quanto por vários agentes da audiência pública ele é devido à existência de diferentes custos para a região do país seja em razão da alocação tarifária entre consumidores vivos e cativos e foi foco principal da audiência pública é no meu entendimento apenamento compreensivo a leitura dos agentes e dos consumidores os quais tinham uma sinalização cada vez mais clara da alocação dos custos associada a sua utilização dos sistemas no entanto por força legal uma nova política pública se impõe a implementação da ANEL limitando consideravelmente sua atuação em regulamentos complementares seja pela existência de lei que definiu a forma de rateio da CDE ou ainda se caracterizada como força regulamentar não se permite o órgão regulador divergir de tal comando de tal forma como o rateio proporcional da CDE considerado nas cotas de 2012 é impositivo e carrega pesos distintos entre as regiões norte e nordeste sul, sudeste e centro-oeste os quais decorrem de um encadeamento histórico relacionado à antiga CCC interligados como bem apontado em algumas contribuições essa diferença entre regiões sempre foi percebida e até questionada no entanto em nenhum momento pôde a ANEL alterar tal critério de alocação sempre respeito à legalidade é importante destacar que o critério de proporcionalidade das cotas deve ser o texto alterado em conjunto com a incorporação das novas atribuições da CDE de forma que deve ser entendida como uma regra plena e válida no que tange a alocação tarifária salvo regulamento específico relativo à CDE tarifa de energia é preciso observar que a CDE se transfere as tarifas em razão da alocação de custo único é uma cota entre todos os agentes que comercializam energia com consumo do final e com base em seus regulamentos rateada na proporção da energia comercializada a cobrança dessa cota mediante encargo tarifário evolui de uma cobrança inicial diretamente da tarifa de energia que incidia sobre comercializadores e geradores com o contrato de compra e venda de energia passando a uma cobrança por meio das tarifas de uso do sistema tanto de distribuição quanto de transmissão faturadas em megawatt hora ou seja atingindo diretamente o consumo do final na razão do seu consumo no sistema interligado excluindo ainda a autoprodução de energia a utilização de TUSD como mecanismo de arrecadação da CDS se manteve após as alterações da CDE promovidas a partir da medida provisória 579 a qual ampliou as atribuições e despesas da CDE por outro lado prevê a contribuição do tesouro com aporte para contribuir a modificidade tarifária como bem apontado pelas contribuições inclusive na sustentação oral feita pelo Paulo Pedrosa vários dos custos incorporados pela CDE tinham repercussão distinta nas tarifas antes da MP579 em muitos casos limitando-se a um rato entre consumidores cativos fruto da evolução técnica de regulamentos da ANEL quando os procedimentos são abertura tarifária e plenamente aderentes às competências dessa agência no entanto uma vez no entanto uma vez afetados pela CDE retira-se do regulador a competência e alocação de custos da mesma forma em relação às receitas por exemplo não cabe a ANEL definir que recurso o tesouro deve atender a CCC ou ainda os descontos tarifários e que as multas sejam destinadas exclusivamente à universalização entre outros exemplos possíveis consequentemente restringe-se a ANEL a definir as cotas anuais da CDE as quais decorrem da diferença de um rol de despesas e um rol de receita e que não devem repercutir em prejuízo do gestor da conta Eletrobras restando sua alocação tarifária ser realizada em função do consumo da energia no caso uma componente da TUS de TUS em megawatts hora a tabela baixa apresenta o rateio da cota CDE de 2015 para o sistema interligado após o resultado da audiência pública então nós temos a distribuidora do norte e nordeste as transmissoras e as permissionárias separadas por norte e nordeste sul, sudeste e centro-oeste e o custo unitário então da cota esse valor totaliza somente aquela parte que é a cota pura que é 18 bilhões 920 milhões destaques que a cota anual da CDE é convertida em dou décimos para as concessionárias de distribuição de energia elétrica que devem ser pagas até o décimo dia útil do mês subsequente ao da competência para transmissoras e permissionárias de distribuição as novas cotas são fixadas apenas nos respectivos processos e reajustes e suas receitas ou tarifas dessa forma o rateio apresentado na tabela acima considera que a efetiva arrecadação das cota CDE é no ano de 2015 tendo em vista que a cobertura tarifária relativa à nona cota da CDE considerada na RTE será faturada plenamente pelas concessionárias de distribuição apenas a partir do mês de abril de 2015 foram recebidas contribuições na AP acatadas pela SGT visando fixar a cota mensal de fevereiro de 2015 em valor idêntico à da cota mensal provisória de janeiro de 2015 com pagamento em duas parcelas até os dias de 10 e 24 de março consequentemente as demais cotas mensais seriam definidas pela diferença entre o valor da cota anual e as cotas definidas para janeiro e fevereiro dividindo-se em 10 parcelas idênticas trata-se da mesma regra sugerida pela relatoria da abertura da audiência pública de modo a dar um alívio financeiro para o caixa das distribuidoras na ocasião fixamos em apenas um mês justamente por ser uma audiência pública e não termos certeza sobre o tamanho dos valores que seriam necessários arrecadar diante da confirmação dos valores elevados mesmo com redução de 1 bilhão 150 milhões entendo ser pertinente acatar para que o pagamento da competência de fevereiro seja realizado em duas parcelas no dia 10 e no dia 24 e visando então a manutenção da mesma cota fixada provisoriamente para a competência de janeiro também convém registrar que com relação a CDE tarifa de energia considerada na revisão tarifária extraordinária de 2015 a primeira parcela prevista é de competência março portanto o pagamento a ser realizado é 10 de abril e não há necessidade de regra excepcional quanto as demais propostas relativas ao fluxo financeiro da CDE SGT avaliou não ser possível por iniciativa da ANEL um encontro de conta entre os pagamentos das cotas pelas distribuidoras e os créditos a receber da conta tendo em vista a competência da definição de prioridades da destinação de recursos que pertence ao Ministério de Minas e Energia aqui eu faço até um destaque porque usando subsidiariamente a 8666 os valores existindo um resto a pagar considerável a prioridade é por antiguidade então permitindo esse rateio de conta haveria também um conflito do meu ponto de vista de legalidade não só de competência no entanto foram acatadas parcialmente as contribuições recebidas para a correção dos repassos da CDE efetuadas em atrasos pela Eletrobras por insuficiência de recursos da conta é entendimento da SGT que pela ausência de previsão legal entre o rol de despesas serem cobertos pela CDE corroborada pela falta de regulamentação adicional pelo Executivo após a adição da medida provisória 579 convertida na lei 12783 que não cabe a aplicação de remuneração que seria juros de mora no mesmo sentido não se poderia equiparar a situação fática em uma operação de crédito pois não houve a qualquer tempo a união interesse entre os agentes credores e Eletrobras para a caracterização de tal operação muito pelo contrário buscaram-se nesse período entre outras soluções para restabelecer o fluxo de pagamento dos agentes credores como a própria conta CR por outro lado embora afastada a possibilidade de aplicação de remuneração aos reembolsos em atraso o entendimento é que cabe sim correção monetária no caso elegendo o índice nacional de preços consumidos amplos e o IPCA como referencial de atualização da sua direta relação com a CDE haja visto se tratar de parâmetros de atualização das cotas anuais adotadas até o ano de 2012 além de ser amplamente utilizado na atualização de valores do setor elétrico como no caso CCAR atualização monetária simplesmente mantém o valor histórico então não vejo problema de se aplicar com vistas a operacionalização da aplicação de atualização monetária pelo Eletrobras resta identificar o momento que caracteriza o atraso no repasse é fato que a CDE tem diversas destinações de recursos algumas com dados de pagamento definidos em resolução do anel como a subvenção para os descontos tarifários que devem ser pagos mensalmente até o décimo dia útil do mês subsequente a sua competência no entanto outros reembolsos dependem de comprovação de despesas e outras informações como é o caso do reembolso da CCC ou carvão mineral dessa forma a recomendação é que para os casos em que a data de repasse é conhecida e fixada em ato da ANEL a correção monetária deverá ser mensal do mês em que o repasse deveria ter ocorrido até o mês do efetivo pagamento com relação aos repasses da CDF efetuados sem data previamente fixada enquanto não houver regra específica que define a data do repasse como no caso da CCC e do carvão recomenda-se considerar a atualização monetária mensal para os reembolsos não praticados a partir do mês subsequente à competência por fim face à ausência de regramento anterior e tendo em vista a repercussão como custo ou fundo setorial entende-se que a aplicação de correção monetária será devida apenas a partir da competência de março de 2015 inclusive para o saldo acumulado nas competências anteriores portanto a partir da competência de março de 2015 os repassos da CDF efetuados em atraso deverão ser corrigidos mensalmente pela variação do IPCA até o mês do efetivo pagamento para o saldo de restos a pagar de competências anteriores à aprovação dessa regra a correção monetária deverá ser aplicada apenas a partir de março de 2015 então como consideração final isso eu percebi de uma maneira bastante latente nas contribuições e nas audiências que a relatoria conduziu que há necessidade de ressaltar que os valores dispostos no orçamento representam a melhor estimativa das despesas e dos recursos atinentes à CDF de modo que os valores a serem efetivamente repassados as distribuidoras podem apresentar alguma diferença então a gente faz uma expectativa e fixa uma cota então há uma certeza no valor a ser pago agora no valor que vai ser destinado ao uso final há uma incerteza que depende do próprio comportamento do mercado de energia elétrica se ele vai crescer se ele não vai crescer se vai chover se não vai chover que aí terá impacto no custo de geração e também em função das ações de fiscalização auditoria da ANEL então a gente percebeu isso como uma preocupação muito grande de não se aprovar um orçamento que não tenha sido auditado ao seu extremo mas o rito anual de aprovação da conta exige que se faça dessa forma então o que ocorre é que os valores são fiscalizados e vai haver a fiscalização corriqueira e sempre que um valor não tiver que ser pago ele não é pago e ele se traduz em saldo na conta para o ano seguinte e aí isso retorna como uma necessidade menor de arrecadação então essa é a sistemática que tem vigorado talvez não tenha tido tanta tanta repercussão dado os valores que atualmente são de fato inéditos nunca chegou num patamar tão grande mas de qualquer forma isso se aplica a todo ou qualquer valor e será traduzido na verdade como um saldo no final do exercício de 2015 se houver alguma diferença entre o que foi previsto e o que foi realizado então fundado nesse exame no que consta no processo 48.500.0051.22 dígito 14 de 2014 dígito 913 voto pela aprovação da cota anual do CDE de 2015 de que trata o parágrafo 2º do artigo 13 da lei número 1048 no valor de 18.920.116.269 reais devendo ser paga por todos os agentes que comercializam energia com o consumo do final do sistema interligado nacional mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas do uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica conforme o minuto da resolução homologatória em anexo pela fixação da cota CDE a energia no valor de 3.136.932.806 reais correspondente à devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 em atendimento ao disposto no artigo 4º A do decreto 7.891 a serem pagas mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia elétrica conforme minuto de resolução homologatória somente das concessionárias beneficiadas pelo repasse pela aprovação do plano normal de combustíveis da CCC de 2015 no valor total de 7.223.192.998 reais e reconhecimento da repactuação da dívida da CDE com os credores da CCC objeto da portaria interministerial número 652 no valor de 6.555.681.969 reais e pela alteração do módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET a fim de considerar a cota anual de CDE relativa aos artigos 4º A e 4º C do decreto 7.891 aquelas aprovadas no item B componente no encargo tarifário de energia conforme o outro de resolução em anexo é o voto em discussão eu queria fazer alguns comentários primeiro realmente o que foi objeto de várias contribuições conforme relatado pelo doutor Tiago no âmbito da audiência pública que foi também objeto de sustentação oral que é essa questão da proporcionalidade do rateio entre as regiões norte e nordeste e as demais regiões de fato essa é uma questão que nós debruçamos sobre a mesma até porque vários questionamentos foram formulados e a compreensão da ANEL que essa é uma questão que decorre direto de um comando legal e a ANEL não pode fazer de outra forma então realmente o foro apropriado para discutir e eventualmente alterar essa questão não é propriamente do âmbito da ANEL ainda que a ANEL não seja indiferente a isso temos participado de algumas reflexões isso certamente será objeto de uma discussão também foi colocada a questão do ICMS o Tiago analisou aqui no voto dele da minha maneira de ver corretamente da dificuldade em operação analisar o que foi também objeto da sustentação oral do representante da ELECTRO de uma eventual compensação do valor que tem a recolher e a receber dessa cota então para evitar vamos dizer assim o fato gerador da tributação mas na minha compreensão o caminho correto é o que também esclareceu o doutor Ricardo que está em curso nessa discussão no âmbito judicial que na minha compreensão também não tem sentido nenhum haver incidência não há incidência portanto não tem sentido a cobrança do tributo nessa questão na minha visão não cabe a ANEL tem esse entendimento já se posicionou formalmente mas evidentemente não é competência da ANEL definir a questão a questão tributária não é competência da ANEL mas a ANEL tem o direito de interpretar e de opinar isso ela fez concordando portanto na nossa visão que não deveria haver incidência eu acho que o questionamento é a própria AGU já se envolveu nessa questão e está na esfera judicial que eu acho que é o caminho para reverter isso bem o doutor Paulo Pedrosa também nos coloca algumas questões certamente relevantes como bem salientou ele algumas delas não é matéria também de competência da ANEL decidir mas é evidente que temos sensibilidade tem a mesma percepção que o doutor Paulo coloca o governo de um modo geral está sensível à questão tem sido debatido discutido eu acho que vai ser endereçado uma questão para enfim para equacionar essa questão toda colocada pelo doutor Paulo Pedrosa e é de fato muito preocupante o tamanho do impacto dessa cota de CDE para o consumo de um modo geral para a parte industrial pelas repercussões que ele também comentou comentou Paulo também comentou uma questão que eu reputo de grande relevância Paulo e aí nós temos todo interesse em receber como aliás tem sido a prática da Brass contribuições até concretas no sentido do que podemos fazer até porque concordamos eu particularmente integralmente com a sua reflexão que sendo um fundo público toda a CDR mas em particular a CCC e na minha avaliação há um espaço muito grande de melhoria na governança dessa questão da CCC e portanto a ideia de que haja uma transparência maior e que haja até mesmo ajuda no sentido de fiscalizar os gastos mesmo porque isso é um gasto público pago pelo público gerido pela Eletrobras que também na compreensão isso não é culpa da Eletrobras evidentemente mas na compreensão da ANEL nem é próprio ser gerido pela Eletrobras porque ela inclusive administra ela é controladora de um conjunto de empresas que se beneficia do fundo então há claramente um conflito de interesse a ANEL já se posicionou formalmente nesse sentido e até sugerindo buscar o melhor gestor que tem não estaria presente esse conflito de interesse como na minha visão existe na Eletrobras aí do fundo CDR de um modo geral mas em particular a CCC e eu portanto concordo que há também um espaço grande da melhoria da governança e da transparência e da fiscalização então acho que o que abraço estou mencionando abraço mas todos os agentes todos os interessados que puderem contribuir até sugerindo olha, coloca na página lá do gestor no caso a Eletrobras ou da própria ANEL enfim concretamente o que tiverem lá em termos de contribuição é muito bem-vindo eu gostaria muito de receber para que a gente caminhe nessa direção que eu acho que é uma direção correta bem no curso do voto o doutor Tiago também fala da questão da atualização que eu concordo com todo aqui o encaminhamento Tiago mas talvez aqui não sei se isso já foi encomendado mas eu acho que vale a pena encomendar uma regulamentação sobre a matéria claro que aqui tem uma orientação eu diria um pouco ainda precária porque não passou por uma regulamentação mais altiva e nem havia tempo eu acho que os principais aspectos tão endereçados aqui é suficiente mas até aquela questão que você coloca tem um conjunto de obrigações que não tem data de vencimento aí você sugere o segundo mês da competência é uma ideia interessante mas eu acho que podíamos encomendar que essa matéria fosse aberta uma audiência pública enfim fosse discutido no âmbito de um regulamento que eu acho que fica mais até mais apropriado mas até não é só isso eu eu conversava com o Cristiano e a minha sugestão é que dado essa certo incômodo na governança do fundo CDE e a CCC em particular a minha visão é que nós precisamos realmente usar esse ano de 2015 para aperfeiçoar o processo o processo não está bom eu acho que toda a matéria precisa ser talvez regulamentar de maneira mais exaustiva para definir com mais clareza os papéis a forma de fazer antecedência os times dessa questão nós estamos aqui já pelo segundo ano apesar de todo o esforço que se fez discutindo esse assunto com um atraso importante nós na verdade o correto é estarmos definindo isso em 2014 para valer para 2015 em 2015 para valer para 2016 evidente que todos conhecem das dificuldades das razões que levaram a esse atraso mas não devemos nos conformar com o mesmo então eu acho que a regulamentação até poderia ser mais abrangente para disciplinar o processo de definição das cotas da CDE passando por essa questão de governança que aqui foi comentado e abrangendo toda a parte de definição de orçamento governança e depois a prestação de contas eu acho que há um espaço para ter um e eu acho que tem a ver com o que o próprio Paulo sugere da maior transparência da maior visibilidade até de criar esse espaço que eu acho que é oportuno de que os agentes quem paga a conta afinal de contas nos ajude a fiscalizar acompanhar isso porque é legítimo e certamente a nós também incomoda estar fixando um valor de CDE nesse patamar isso impacta de maneira importante a tarifa mas é o que vamos dizer assim o conjunto de gastos legítimo e todos eles definidos por quem tem competência para tal vários subsídios todos definidos em lei vários usos definidos em lei então não tendo aqui no caso como bem colocou também o diretor Thiago tido a porte do tesouro que é legítimo o tesouro é que define essa questão a conta sempre se fecha na fixação da cota então eu acho que seria essas sugestões em termos da regulamentação e para a própria Abraça e outros e que também nos nos encaminham o que entender pertinente para nos ajudar nesse papel ok então em votação eu voto com o relator também acompanho a relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação então da cota anual da CDE de 2015 de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º da lei 10.468 de 2002 no valor de pouco mais de 18 bilhões 920 milhões de reais devendo ser pago por todos os agentes que comercializam energia com o consumidor final no sistema interligado nacional mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica conforme minuta de resolução também decidiu pela fixação da cota CDE energia essa no valor de 3 bilhões 136 milhões 932 mil 806 reais correspondente a devolução dos recursos repassados a concessionária de distribuição no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 em atendimento ao disposto no artigo 4a do decreto 7.891 de 2013 a serem pagas essa mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia e não nesse caso aqui do uso conforme minuta de resolução e também pela aprovação da prestação anual do plano anual de combustível PAC da CCC de 2015 no valor total de 7 bilhões 223 milhões pouco mais que isso e reconhecimento da repactuação da dívida da CDE com criadores da CCC Casa Petrobras objeto da portaria interministerial 652 de 2014 no valor total de pouco mais de 6 bilhões de reais 555 milhões e por último pela alteração do modo certo PRORET a fim de considerar a cota anual da CDE relativa aos artigos 4A 4C do decreto 7.890 de 2003 na componente encargo da tarifa de energia até conforme minuta de resolução também anexa então só um comentário tão proclamado já aqui o resultado só para ficar claro que isso sempre gera uma certa confusão então a primeira parcela da cota da CDE está na linha A e da deliberação é aquela que vai ser paga por todos os consumidores finais que paga via tarifa de uso essa então no valor de 18 bilhões 920 milhões e a outra parcela que é na tarifa de energia paga portanto pelos consumidores cativo de 3 bilhões 136 milhões ou seja a cota somada é 22 bilhões em números redondos e sendo que a de 18,9 para os consumidores eu diria cativo e livre e a 3,136 para os consumidores cativo próximo item tchau tchau Obrigado.